E aí pessoal, beleza? Bom, hoje nós vamos fazer a desmontagem do revólver Taurus RT-627 no calibre .357. Vamos lá! Bom pessoal, como sempre antes de começar eu peço um minutinho da sua atenção e te convidar para que se você ainda não é inscrito se inscreva no canal. É só clicar aqui no cantinho, olha, não paga nada. Curta nossos vídeos, compartilhe com seus amigos, comente aqui embaixo para corrigir qualquer bobagem que eu possa ter falado. Eu leio todos os comentários e respondo a maioria deles. Vamos ao que interessa, hoje eu trouxe aqui para vocês um amigo que me disponibilizou esse equipamento. Esse é um revólver Taurus RT-627, é o Tracker, no calibre .357. Esse revólver não está muito novo e olha, o cuidado que o proprietário tem, ele ainda está na caixinha, eu aproveitei para mostrar para vocês como ele vem. Então ele vem nessa caixinha de papelão, padrão dos revólveres da Taurus, vamos abrir ele aqui na frente. Aqui ele vem manual, garantia, instruções, etc. Vamos colocar esse aqui de lado. Por enquanto vou separar o equipamento aqui. Aqui ele vem uma escovinha de limpeza, mais nada na caixa. Esse aqui é o revólver, esse aqui já não está com a tala original, esse aqui já é um cabo, não é o cabo original dele, mas é um cabo que melhora bastante a ergonomia. Ele vem um protetor, porque ele tem a alça de massa regulável. Esse aqui é uma pecinha de borracha, um protetor. Vou reservar a caixinha aqui para o lado e deixar só o equipamento na bancada para a gente fazer a desmontagem. Como sempre, antes de começar, vamos fazer um espessão de segurança. Eu tenho a tecla aqui para fazer a abertura do tambor, então abro, olha, não tem munição no tambor, ou seja, na câmara do revólver. Então o equipamento está seguro para ser manuseado. Então eu vou começar aqui com a retirada do cabo. Nesse caso a retirada desse cabo é pelo fundo, eu vou usar aqui uma chave Allen na dimensão do parafuso e eu consigo tirar o cabo dele. Bom, retirado o parafuso eu consigo remover o cabo do equipamento e nessa hora eu vou partir já para a desmontagem efetiva. Vou escolher aqui uma ponta com as dimensões corretas dos parafusos, olha, então eu vou selecionar uma ponta que tenha o mesmo tamanho da fenda, não maior, para não riscar a casa. E olha, com o tamanho exato ao ponto que o parafuso consiga ficar, a ponta consiga ficar retida pelo parafuso sem precisar segurar nada do tipo. Então eu vou colocar ele aqui embaixo. Vou já afrouxar esse primeiro parafuso aqui da frente, que é o parafuso que retém o tambor. Então eu afrouxo ele aqui e nessa hora eu já consigo tirar o tambor do revólver. Eu abro, puxo aqui para frente, eu vou reservar aqui para depois fazer a desmontagem específica da peça, para eu continuar a desmontagem. Nessa hora já vai sair um parafuso daqui que faz a retenção do tambor. Cuidado na hora de desmontar, olha, porque ele tem um pininho aqui dentro retido por essa, que tem uma pressãozinha de mola. Então cuidado para não perder esse conjunto. Vou reservar ele aqui na frente. Vou afrouxar o restante dos parafusos. O que eu sugiro nesse tipo de desmontagem? É que quando você, em algumas situações, esses parafusos são específicos para cada uma dessas casas. Então não misture, faça aqui no começo até retirar a placa aqui do mecanismo. Coloque os parafusos na sequência em que eles se encontram. Então eu vou deixar esse parafuso, que é aqui da retenção do tambor e o primeiro aqui da placa. Vou colocar o segundo aqui embaixo e o terceiro, mais ou menos na forma com que ele está disposto aqui na placa. Porque depois eu vou conseguir fazer um armazenamento mais correto dele. Como é que eu vou tirar? Soltando os parafusos aqui da placa, como é que eu vou fazer a soltura deles? Nada de colocar a chave aqui embaixo e empurrar. Eu sugiro, pegue o cabo mesmo de borracha do martelo, de qualquer uma dessas, ou então o cabo de uma chave de fenda. Segure o revólver aqui pela frente e vá batendo aqui no cabo, tá? Percebam que conforme eu for batendo, essa tampa tende a sair. Então olha. Pronto. Sem precisar, dessa forma eu não marco de ferramenta a placa, que é a tampa do meu mecanismo. Retirada aqui nela, eu vou colocar os parafusos de volta aqui na posição. E dessa forma eu evito de misturar os parafusos, caso eles tenham um tamanho mais correto. Já caiu o pontinho aqui. Então caso eles tenham um tamanho mais correto para cada furo. Então está aqui, olha, armazenei eles exatamente na posição de desmontagem. Reservo a tampa aqui do lado e eu já deixo, olha, o mecanismo do equipamento todo exposto. Bom, desmontada a placa, eu vou partir agora para a desmontagem do mecanismo do equipamento. Para tirar isso aqui eu vou precisar de duas ferramentas especiais. Para quem lembra do vídeo da desmontagem da CBC586, para quem não viu eu vou deixar um link aqui em cima, vai aparecer na tag aqui no cantinho. Eu vou usar duas ferramentas especiais, tá? Isso aqui são dois clipes de papel que eu vou usar para ajudar a desmontar a mola, tanto do cão quanto a mola do gatilho. Com o equipamento já com o tambor desmontado, eu não consigo, olha, puxar o cão, porque o dispositivo de segurança, que não vai permitir que o cão seja armado sem o tambor aqui estar fechado, trancado, ele não vai permitir que eu arme o cão. Então o que eu preciso fazer? Eu vou segurar aqui com o dedo para nada cair, eu vou precisar puxar, olha, o botão de abertura do tambor para poder armar o cão. Então eu vou puxar o botão de abertura e vou armar o cão. Viro aqui de novo. Com o cão armado, olha, ele abriu a oportunidade de dois furinhos aqui para eu colocar os clips, né, as ferramentas especiais. Então olha aqui, olha, eu vou colocar a primeira, que eu vou reter a mola do cão, vou deixar ela aqui de lado, e a segunda, o furinho vai estar aqui, mas lá do lado, olha, onde eu vou colocar, acho que aqui mais em cima vai ficar mais visível, vou colocar no segundo furo, que é o que vai reter a pressão da mola do gatilho. Feito isso, eu vou segurar o cão e apertar o gatilho. Pronto, nessa hora eu já tirei toda a pressão das molas do conjunto. Eu consigo já, olha, puxar aqui e tirar a mola do cão, e aqui vai ter um pouquinho, mas um pouquinho não vai sair tão fácil quanto a mola do cão, mas eu já consigo tirar a mola do gatilho também. Ela está, deixa eu segurar aqui para não cair, ela está passante nesse pininho de cá. Não precisa de ferramenta para empurrar de um lado para o outro, mas se o teu equipamento estiver muito ruim, muito difícil de sair, você pega um sacapino, nas dimensões menores que é do furo, e você pode empurrar aqui da esquerda para a direita, e ele vai tirar, olha, já o conjunto da mola do gatilho. Então a mola do gatilho está para cá, e aqui em cima já a mola do cão. Nessa hora eu já consigo tirar aqui o impulsor do tambor, vou voltar o gatilho aqui para baixo, para a posição dele, ele vai ficar travado. Eu já consigo empurrar, deixa eu ficar mais visível, eu vou empurrar ele para trás aqui em cima, olha, e só puxar ele aqui para cima, deixa eu tirar ele aqui de cima da casa, e eu consigo já puxar ele aqui. Segura, porque aqui dentro, olha, deixa eu ver se fica visível antes. Aqui dentro, olha, tem uma mola, tem um mergulhador aqui retido por mola, ele está com pressão de mola, então tampa aqui embaixo, para evitar que essa mola saia por voando, e aí eu consigo puxar o impulsor aqui para cima. Então olha, ele desmonta, está aqui o impulsor do tambor, era esse pininho aqui, olha, que estava fazendo pressão nele. Nessa hora eu já consigo tirar o gatilho, virou aqui a mão, ele vai cair, e a molinha, tiro aqui o mergulhador dele, e vou puxar a molinha para ela não se perder. Então está aqui, olha, o pino que faz a pressão, lá no impulsor do tambor, a mola e o gatilho. Vou separar esse conjunto aqui. Nessa hora eu já consigo tirar o cão, o cão vem para fora, para quem quiser desmontar mais do que isso aqui, eu acredito que não é necessário, dá para fazer uma boa limpeza, mas não tem dificuldade nenhuma, é só você segurar, é com cuidado, porque olha, tem uma molinha lá dentro, eu só vou puxar isso aqui para o lado, fazendo um movimento aqui para cima e para baixo, bem de leve, cuidado com a mola, e eu consigo desmontar esse conjunto. Então fica o cão, a mola, olha, e essa alavanquinha que faz a pressão ali na barra de transferência. Então está aqui o conjunto, vou colocá-la de volta, porque eu não vejo necessidade de desmontar isso, eu só alinho aqui na posição, e volto a peça para o lugar, sem dificuldade nenhuma, mas se caso desmontar, vocês viram, é muito fácil a remontagem dela. O cão está no lugar, nessa hora já está solto aqui dentro, olha, a barra de transferência, de percussão, eu vou tirar também aqui, o retém do tambor, ele está aqui embaixo, só levantar ele nesse modelo, ele não tem mais nada, que segure ele aqui, então está aqui, o retém do tambor, vou deixar ele aqui, nessa hora, eu já vou segurar aqui de novo, para não cair o pino da percussão, e eu vou tirar aqui o botão, de abertura do tambor, que agora eu já não preciso mais dele, já vou colocar ele aqui embaixo, vou usar uma pinça, para ficar mais visível para vocês, então está aqui em cima, eu vou tirar o pino, que faz a retenção do percussor, ele sai bem facinho, olha, é um pino bem fininho, o pino do percussor, nessa hora, o percussor já vai sair, porque já não tem mais nada, que retém ele ali dentro, então está aqui ele saindo, olha, o percussor, deixa eu pegar ele com a pinça, para ficar visível para vocês, ele tem esse entalhe aqui, olha, onde o pino, passa dentro dele, e a molinha do percussor, vou separar os dois aqui na frente, percussor e mola, e já consigo tirar, olha, só ficou aqui dentro, o sistema que empurra, que faz o pino aqui, que empurra, que faz a abertura do tambor, deixa eu puxar aqui, para ficar visível, mas olha, eu só puxo ele aqui, para o lado, cuidado com a mola dele aqui, para não sair voando, então eu vou tampar, a molinha dele, puxo aqui, para tirar, o pino aqui de dentro da guia, então está aqui, olha, pino, tirar aqui na mão, a molinha dele, e com isso, eu não vou, como sempre, não vou desmontar, a alça e massa, para não tirar, a regulagem, do atirador, mas é só retido, por um parafuso aqui em cima, afrouxou, tem um pino de retenção, pode bater, que esse conjunto todo sai, deixa eu reservar, o tambor aqui, o revólver, e agora eu vou desmontar, o tambor, como fizeram, que eu tirei ali, na hora que eu soltei o parafuso, ele solta, esse conjunto completo, então aqui eu consigo tirar, olha, esse mergulhador, e a molinha, nessa hora eu consigo tirar, a barrinha aqui, que faz, que empurra a roseta, de extratora de estojo, lembra que essa rosca, ela é rosca esquerda, ou seja, ela afrouxa, no sentido contrário, das outras roscas, rotacionando, no sentido horário, vou deixar ela em pé aqui, para a molinha dela não cair, então eu consigo tirar, olha, a barrinha que empurra, vou virar aqui na mão, vai cair, já caíram as duas, mas, essa aqui, é a mola, que fica externa, e essa mola, é a que fica lá dentro, que vai empurrar, o pininho, que está na frente, aqui da roseta, já vou mostrar para vocês, nessa hora, eu consigo tirar, já a roseta de extratora, olha, eu vou pegar aqui, consigo tirar, puxar ela para ficar visível, então, vou tirar com cuidado aqui, não tem como errar na montagem, que ela tem um entalhe aqui, ela entra em uma posição, essa molinha aqui, olha, se eu pegar, pegar um sacapiro mais fino, essa molinha que saiu, que é cônica dos dois lados, ela fica, retida geralmente aqui dentro, que ela faz, quem faz a pressão nesse pino, que faz a trava do conjunto, então, olha, se eu empurrar de cá, ele cai, então, é a mola, e esse pino, que fica, preso aqui dentro, da estrela, que faz a extração dos estojos do tambor, vou separar os dois aqui, e para desmontar agora, eu vou pegar uma chave de fenda, ou qualquer outra coisa, aqui no Mark, coloco aqui dentro, e dou uma, e dou uma giradinha nela, um torque de leve, só para ele tirar essa pressão do conjunto, e ele vai sair aqui, o restante do eixo, tem outra mola retida aqui dentro, o tambor já fica completamente desmontado, essa mola, tem um, uma base aqui embaixo, olha, um mancal que fica para dentro, e aqui, um centralizador, que eu não sei se vai ficar visível, olha, mas ele tem um lado, que é mais cônico, e um lado reto, essa aqui, é a montagem correta dele, em relação, ao eixo aqui do tambor, olha, essa parte mais cônica, mais rebaixada, e a parte onde ele tem, olha, uma usinagenzinha reta, fica para cima, essa aqui é a posição dele, então com isso, a gente já tem o revólver, completamente desmontado, vamos partir agora, para a lubrificação, e montagem, pessoal, exemplo do que eu fiz, aquele dia no vídeo, com a remontagem, por partes mais detalhadas, eu vou fazer aqui no revólver também, vou começar, a remontar, o conjunto do tambor, então, vou seguir mais ou menos aqui, a sequência de desmontagem, vou usar, um óleo aqui, para lubrificação, nessas partes, que ficam mais expostas, então vamos lá, vou pegar aqui o eixo, depois de tudo, já bem limpo, eu já lavei, o que tinha que lavar, com WD, e vou lubrificar, aqui umas partes de novo, então vamos lá, vou primeiro começar, a colocar uma gotinha de óleo, aqui, onde vai entrar, aquele mancal, outro aqui, vou espalhar isso aqui, com o dedo mesmo, nada para ficar excessos, e aí vou entrar, com o mancal aqui na posição, lembra que, essa parte rebaixada cônica, é para trás, eu coloco ele aqui, já deixo ele assentado, vou botar uma outra gotinha de óleo, aqui nele mesmo, para ajudar na lubrificação, entro com a mola, lembra que a posição da mola, essa base aqui, fica para baixo, lá para dentro, então eu vou colocar um pouquinho, vou espalhar um óleo, aqui na base dele, do lado, e com o bico aplicador mesmo, vou só passando para baixo, para cima, e o que ele espalhar ali dentro, para mim, já está valendo, ele entra nessa posição, mexidinho, só para ele espalhar o óleo, ok, volto ele aqui, com o tambor de novo, lembrando que já está tudo limpo, então vou também, passar o aplicador aqui dentro, podem ver, notem que ele não espalha muito óleo, no aplicador, só uma película bem fina, e aí já entra com esse conjunto, olha, ele vai fazer uma retençãozinha, e vai ser ouvido um clique, olha, então está aqui, o tambor remontado de novo, nessa hora, eu já vou pegar aqui, a estrela do extrator, lembrem que esse plug, fica lá dentro, com a mola, então eu vou, olha, colocar um pouquinho de óleo nele, uma gotinha, e espalhar aqui com o dedo mesmo, para ele lubrificar, na hora que ele entrar ali dentro, vou colocar uma gotinha aqui dentro também, e já vou lançar lá dentro, olha, o pino, e a mola, então eu vou empurrar ele aqui, com o saca pino, olha, ele vai sair, aqui do outro lado, e olha, eu empurro ele ali, ele já aparece aqui, e é assim que ele faz a retenção, olha, o botão da desmontagem, de abertura do tambor, aperta aqui, e libera esse conjunto para abrir, então está aqui, a estrela já montada, como eu falei para vocês, ela tem um entalho, olha, que trabalha com esse, alinhamento aqui dentro do tambor, não tem como errar a montagem, percebam que ela tem, o desenho aqui, então eu coloco isso aqui na posição, vou colocar, espalhar um óleozinho de leve aqui, colocar uma gotinha, espalhar com o dedo, só para prevenir de, apesar dessa aqui ser uma arma inoxidável, só para proteger um pouco mais a peça, então alinho ela ali dentro, aqui na furação, e já empurra ela para a posição definitiva, nessa hora, eu já posso entrar aqui com a, com a vareta, com a vareta de extração, vou também espalhar um óleozinho nela, muito de leve aqui, a mola, colocada, eu insiro ela aqui dentro, e lembre-se que ela é rosca esquerda, então eu vou apertar como se eu tiver, ela aperta como se estivesse soltando, ou seja, no sentido anti-horário, o que que é comum da pane nesse equipamento, por problemas na montagem, o operador não aperta, isso aqui direito, não aperta a barra direita, e conforme ela vai disparando, isso aqui vai afrouxando, o tambor vai rodando, ela vai afrouxando, isso aqui aumenta o tamanho, e não, e trava o tambor, então garanta que você apertou, isso aqui bem, não precisa, eu não gosto de botar a chave, porque a chave vai marcar, só aperta bem, se for o caso, pega um paninho aqui, uma borracha, para ajudar o grip, e aperta ela com a mão mesmo, entro, vou voltar agora com esse plug aqui, que faz a parte da retenção, vou pingar uma gotinha de óleo aqui dentro, e colocar ele de volta, já na posição definitiva, e está aqui já remontado o tambor, vou reservar ele aqui do lado, e começar a montagem, do restante do revólver, bom, com o conjunto todo desmontado, eu vou voltar agora a tensão, para a montagem do restante do revólver, aí vou começar na sequência, contrária, com o que eu desmontei, então eu tenho aqui, olha, o sistema que faz a abertura do tambor, com a mola, vou aplicar também um pouquinho de óleo, aqui dentro, e na parte de baixo, que é onde ele atrita metal com metal, posiciono a mola dele aqui de novo no lugar, uma dica para a retenção de molas, pega um pouquinho de graxa, e aplica aqui na base da mola, isso vai ajudar, vamos assim dizer, a mola a colar na peça, e não ficar caindo, então aqui, olha, eu posso colocar e soltar, que ela não cai mais, então eu já vim aqui, olha, ela precisa entrar, aqui dentro, nesse lugar onde ela fica guiada, eu pressiono ela aqui, e volta esse conjunto, ele tem, olha, um furo ali dentro, onde a ponta do pino entra, e ele já fica na posição, para garantir que ele não caia, vou segurar ele aqui, virar para o outro lado, e voltar, com a tecla de abertura, tá, ela tem um entalhe aqui dentro também, olha, que encaixa certinho aqui na posição, não tem como errar, eu vou encostar ela aqui já, porque vai garantir, que essa peça vai ficar no lugar, e ele vai me ajudar, na hora de terminar a montagem, do dispositivo, colocado ali na posição, eu vou voltando, na mesma sequência que eu desmontei, as outras peças, vou colocar o percussor, como sempre eu falo, o sistema de percussão, o percussor realmente não, é aconselhável colocar, muito lubrificante, então eu vou pingar uma gota nele, esparramar com o dedo, o que tiver pego nele, está valendo, não vou colocar graxa aqui, como eu fiz no outro exemplo, para reter a mola, justamente para não, ter um excesso de lubrificação, então olha, ele vai entrar aqui dentro, eu coloco ele aqui na posição, olha, com esse entalhe, para baixo, que é onde aquele pino, vai entrar retendo, alinho ele ali dentro, e aqui, olha, alinho ele na posição, posso empurrar ele para o lugar definitivo, o pino está aqui, o mesmo óleo que sobrou aqui na minha mão, eu vou passar nele, já posso colocar ele aqui na posição, olha, e sem dificuldade nenhuma, eu só aperto aqui o percussor, para ele liberar o espaço, empurro com o dedo mesmo, já está montado de volta, olha, retido, ele não vai sair mais aqui de dentro, já posso voltar também aqui, com o retém, do tambor, garanta que está tudo limpo, pingar uma gotinha de óleo aqui dentro, onde esse eixo vai articular, para ele poder espalhar, e volto com ele aqui para a posição, olha, eu coloco ele ali, e já pode só soltar, que ele já vai, vou alinhar ele aqui em cima, só colocar ele aqui, que ele já desce para a posição final, posso já colocar, só soltar aqui dentro, olha, a barra de percussão, a barra de transferência, ela vai ficar quietinha, posso voltar já com o cão, lembra que eu já tinha desmontado, essa teclinha, se caso ela saísse, vocês já viram como é que é, para colocar ela de volta, vou botar uma gotinha de óleo, aqui dentro desse buraco, onde vai entrar o eixo, onde ela trabalha, e pingar uma gotinha de óleo ali na ponta, só coloca o cão aqui na posição, olha, vou tirar esse excesso de óleo que subiu, não quero excesso de lubrificação aqui dentro, excesso de lubrificante, acaba servindo só para juntar sujeira, onde não precisa, então evitem excesso de lubrificação, aqui na mola, vou fazer o mesmo esqueminha, para ajudar ela a pregar, olha, vou colocar um pouquinho de graxa, aqui na ponta, e ela vai ajudar a reter, olha, a mola no lugar, sem ficar caindo, olha, ok, aqui ela retém a mola, sem a mola ficar caindo toda hora, e atrapalhando na montagem, essa aqui é a mola que faz pressão, no conjunto, é o que pressiona o impulsor do tambor, então ela fica aqui dentro desse furinho do gatilho, vou colocar uma gotinha de óleo aqui dentro também, para a hora que ele entrar já espalhar, olha, uma gotinha de óleo, e coloco já o pino aqui no lugar, a molinha aqui saiu, quase caiu, eu coloquei pouca graxa, vou enxugar esse excesso de lubrificação aqui, pressionando a mola, olha, eu pressiono, o que precisou ficar de lubrificante aqui já fica, para eu colocar ele aqui no lugar, eu preciso prestar atenção em alinhar, o furo aqui da ponta, da barra, da barra de transferência, dentro desse furo aqui, e esse entalhe com a parte de baixo do cão, e o eixo aqui, com o eixo do dispositivo que está no chassi do revolto, então vou botar uma gotinha de óleo ali, gotinhas de óleo aqui onde ele vai entrar, e já entro com ele na posição definitiva, alinho ele aqui dentro, garanto que ele está conectando lá embaixo também, olha, na barra de transferência, vou colocar ela aqui na posição, até ela alinhar, está fora aqui um pouco, aqui, e dou uma puxadinha ali no gatilho, para ela subir, e entrar aqui dentro também do cão, então vou segurar o cão para baixo, e levanto, já vou entrar com o gatilho, um pouquinho mais alto, um pouquinho mais pressionado, para ele entrar aqui dentro, volto a barra de transferência lá para cima, então alinho, percebam que ele já está quase todo mundo alinhado, vou voltar, a barra lá para dentro, a barra de percussão, já tento manter mais ou menos na posição, empurro, e já está todo o conjunto conectado, olha, enxugo aqui o excesso de lubrificação, vou entrar aqui agora, com o impulsor do tambor, o impulsor do tambor, eu tenho que, preciso que, esse plug menor, vou pegar o chassi aqui, todo de novo, olha, esse plug menor, vai ficar dentro desse furo, e esse plug maior, vai empurrar, esse pino maior aqui, vai empurrar, essa mola aqui do conjunto, então como que eu vou fazer, essa instalação, a ver se assim vai ficar bem visível, ele entra nessa orientação, essa parte aqui trabalha para dentro, aqui do chassi do revólver, então eu posso colocá-la dessa forma, olha, eu vou segurar, o cão aqui, o gatilho para frente, e eu vou, olha, já empurrar, a mola aqui por baixo, e fazer com que o pino, lembra que o pino mais curto, vai cair, aqui dentro, desse furo na tecla, então eu vou segurar ele aqui por cima, olha, é difícil só de mostrar, mas não tem dificuldade para montar, meu dedo está na frente, mas olha, eu só empurrei ele aqui, ele já cai na posição, fica aqui por baixo, olha, o pino maior está empurrando, aquele plugzinho que está dentro aqui, do corpo do cão, do gatilho, e essa parte ficou aqui dentro, olha, do, ficou aqui dentro, e essa parte, olha, ficou lá dentro, já no impulsor do tambor, como eu usei os clipes aqui, para facilitar, na hora da desmontagem, eu vou colocar duas gotinhas de óleo, aqui no corpo, durante todo, ao longo da, das molas, essa aqui é mais curtinha, duas gotinhas de óleo também, e como eu usei aqui, para, para desmontar, usei a ferramenta especial, eu vou usar ela, para montar de volta também, que facilita muito, então nessa hora, eu preciso colocar, essa parte aqui, essa ponta da mola, vamos ver se vai ficar visível, mas lá embaixo, olha, aqui dentro, onde está a ponta da ferramenta, está escuro, não está dando para ver, deixa eu ver se assim, fica mais visível, é, não tem jeito, mas é ali dentro, que ela vai ficar, então eu coloco, assim fica mais fácil de mostrar, eu vou colocar ela, lá dentro, na posição, deixa eu botar, uma gotinha de óleo, lá dentro, onde esse conjunto, vai trabalhar, que eu havia esquecido, pronto, e aí, olha, ela vai entrar, dentro desse furinho, a base dele, eu já coloco, ela lá na posição, alinha o furo ali embaixo, olha, posso já apertar ele, está vendo que ela ficou, aqui um pouquinho fora, mas usa a própria ferramenta, para fazer força, e ele entrar, lá na posição definitiva, é lá que ela tem que ficar, vou liberar espaço, porque agora eu preciso entrar, com a do cão, vou botar uma gotinha de óleo, aqui também, onde a mola do cão trabalha, ela trabalha, dentro daquele, desenho aqui, dentro do cão, e nessa hora, já vou, tentar com, esse conjunto, olha, a base aqui, da mola, assenta, dentro desse desenho, aqui dentro do frame, ela colocar, vai ficar mais visível, então ela fica, olha, lá dentro, nessa posição, para eu desfazer, tirar esses clips, agora, eu garanto, que o alinhamento, aqui das ferramentas, com as pontas, estão ok, eu vou precisar, agora, assim como eu fiz, na hora da montagem, deixa eu segurar ele, aqui de fora, eu vou precisar, puxar o botão, para trás, para poder acionar, o cão, e o gatilho, então eu com esse dedo aqui, vou puxar, ele para trás, vou reposicionar, de novo aqui, a mola, do cão, então eu reposiciono, ele no lugar de novo, eu vou precisar puxar, olha, percebam, que a hora que eu puxo, ele mexe aqui dentro, olha, é esse movimento, que precisa fazer, para liberar o movimento do cão, aí eu puxo ali dentro, coloco a mola do cão, na posição, e aí com essa mão, eu consigo puxar o cão, olha, ele já, alinhei mais ou menos, as peças, aqui a do gatilho, a do gatilho saiu fora um pouquinho, eu vou forçar, ela aqui com a própria ferramenta, e aí eu vou puxar, olha, até armar o cão, com o cão armado, eu posso soltar, e eu já consigo tirar, olha, o clipe aqui, que estava retendo a mola do cão, e o clipe que estava retendo, a mola, do gatilho, para não bater a seco, eu vou pressionar o gatilho, segurando o cão, pronto, está tudo recolocado aqui, de novo já, e agora eu vou entrar, com a tampa aqui de novo, do mecanismo, vou tirar os parafusos aqui, para respeitar, e não perder aquela sequência de montagem, na hora de montagem, também atenção, como teve na desmontagem, porque lá dentro, olha, esse, você vai entrar com ele, essa parte aqui, lá dentro, então primeiro eu entro aqui, tá, olha, primeiro eu entrei aqui em cima, garanto, garanto, que ele está todo alinhado, aqui embaixo, confira os alinhamentos, garanto, que a peça, tem que entrar primeiro, aqui em cima, ok, e agora, para remontar, vou pegar, esse mesmo cabo de borracha, e vou dar uma batidinha aqui, para ele ir alinhando, pronto, pronto, está aqui, olha, de leve, ele alinhou toda a peça de novo, vou virar aqui outra vez, vou aproveitar, para botar um pouquinho de lubrificante, nesse conjunto aqui, esse aqui é o pino, que faz a retenção do tambor, olha, uma gotinha de óleo ali dentro, eu volto aqui com ele para a posição, está aqui, vou reservar ele aqui, primeiro eu vou colocar, os parafusos aqui de trás, não vou apertar ainda, vou só encaminhar eles aqui, bom, eu já havia deixado, o tambor, remontado aqui, de lado separado, ele já está todo montadinho, pronto, para ser colocado, antes de colocar o parafuso, que faz a retenção dele, eu vou voltar com o tambor, vou espalhar um pouquinho de óleo aqui, notem como que a própria ponta, olha, ela já espalha bem uniforme, sem excesso, o óleo aqui onde eu quero, então eu venho aqui, encaixo ele na posição, cuidado, olha, para alinhar esses, os entalhes do tambor, com essa parte, com esse ressalto aqui, do próprio chassi, que vai facilitar, olha, não vai, ele vai entrar com facilidade, pronto, ele já entrou aqui, que voltou para a posição, posso fechar, o tambor, pressione aqui para dentro, para poder fechar, e agora eu volto, com o parafuso, que faz a retenção do conjunto, e agora a mesma chave, que eu usei para abrir, eu vou usar para dar o torque, final nos parafusos, bom, encostados os parafusos, antes da gente terminar a montagem, vamos checar se está tudo funcionando, então eu vou armar o cão, para o armado, vou apertar o gatilho, o cão precisa bater, na ação simples tudo ok, armou, ação dupla, reparem que o impulsor, e o retém do tambor, estão funcionando corretamente, olha, armei o botão, armei o cão, para a ação simples, o tambor rodou, olha, está, o retém do tambor está funcionando, disparo, seguro aqui, o retém do tambor, continua, segurando o tambor, solto, então aperto aqui o botão, olha, o tambor abre sem dificuldade, está rodando ele normalmente, fazendo extração, normalmente, o equipamento não pode funcionar, com o tambor aberto, então olha, ele não funciona, posso fechar, normalmente, e ele está trancando, olha, sem abrir, não abre, está trancando normalmente, vamos voltar com o cabo, está aqui pessoal, com isso, está remontado, o revólver, Taurus RT 627, o tracker, no calibre 357, então está aqui, o colorzinho de couro dele, pessoal, então é isso, está aqui remontado, o revólver, então aproveito, se você veio até aqui agora, se inscreva no canal, clique aqui no cantinho, curta nossos vídeos, compartilhe, comente aqui embaixo, ajude o canal a crescer, pessoal, então como sempre, obrigado para todo mundo, que acompanha, por enquanto é isso, um abraço e valeu!